Eu fiquei impressionado com aquele procedimento, porque é tudo invertido. Agora eu vi um monte de discurso aqui comemorando a decisão contra Bolsonaro. Não sou advogado de Bolsonaro, cada um procede como quer prosseguir. Mas tem uma gravação de Lula dizendo que a ministra Rosa Verbe tinha saco, chamando ela de grelo duro. O STJ podia ter tomado a mesma decisão. Com o Lula. Mas eles podem tudo, ninguém pode nada. Ontem um sujeito me mandou um pôster, estavam numa reunião e alguns simpatizantes de Bolsonaro entraram, policiais. Entraram e fizeram o quê? Porque simpatizante de Lula pode queimar ônibus, pode quebrar patrimônio público, pode botar fogo em ministério, pode botar fogo até na igreja de Brasília, que tá tudo certo. Eles podem tudo, ninguém pode nada. Pra cima de Moá, pra cima de mim, 200 anos na vida que eu tenho, não vou ficar engolindo uma cara de pau dessa todos os dias falando a mesma coisa. O Roger Abdal-Massir foi mandado pra casa, essa criança, por uma ministra mulher. Eu não vi nenhuma mulher aqui, aqui, ir pra porta do STJ com a faixa, ministra, seja mulher, a senhora errou, esse homem é estuprador. Ninguém fez nada, não vi nem discurso delas aqui, condenando esse desgraçado que tá em casa, o pobrezinho, tomando leitinho esperto. Porque tem gente que foi preso com 10 gramas de cocaína, meio quilo de maconha, tá com tuberculose na cadeia, tá com AIDS e ninguém manda soltar. Mas esse peste que estuprou 49 mulheres. E eu não vi nenhuma mulher se manifestar que mexeu com uma, mexeu com todas. Nela só fizeram essa manifestação com a menina da Globo. Porque quando o Zé de Abreu, do PT, cuspiu na cara da mulher de um restaurante, ninguém se manifestou. Agora tô vendo essa pantomima toda aqui. Não sou advogado de Bolsonaro, mas Lula dizer, chamar uma ministra do Supremo de grelo duro e ninguém faz nada, nem o próprio STJ. Aí todo mundo bota o saco na viola ou o rabo no meio das pernas.